Olá, meu nome é Ricardo Norberto Feuer-Harmel, eu estou na comissão pré-estatuinte que tem a tarefa de organizar o processo da reformulação do estatuto da Universidade Federal de Santa Maria. Para isso, teremos duas grandes eleições que ocorrerão no final do primeiro semestre de 2016, onde estaremos escolhendo 300 delegados para um congresso-estatuinte, para reformular e atualizar o estatuto da Universidade Federal de Santa Maria. Estamos preparando a comunidade para votar e ser votada através de conferências temáticas que começarão a ocorrer, conferências gerais, a terça-feira, dia 1º de dezembro, no salão multiuso, espaço multiuso ao lado da reitoria. Estaremos tendo o primeiro debate com o professor Tabajar e o professor Galina, que tiveram experiências de reformulação do estatuto na sua época, nas suas gestões. Nesse sentido, estaremos encerrando o semestre, preparando já para o próximo semestre a eleição, onde os estudantes, os professores, os técnicos administrativos e membros da comunidade externa terão a tarefa de escolher 90 delegados, respectivamente os professores, estudantes e técnicos administrativos e 30 da comunidade externa. Por isso, é importante a participação de todos para ser delegado e para votar nos seus respectivos membros da comunidade para reformular o estatuto da Universidade Federal de Santa Maria. Participe das conferências, seja candidato a delegado e vote com consciência dentro da sua categoria para que nós possamos ter um congresso democrático, paritário e que nós possamos reformular e atualizar o nosso estatuto da Universidade Federal de Santa Maria, que é o mesmo desde a sua fundação. Portanto, precisamos ter mais de 50 anos e precisamos reformular, atualizar esse estatuto para assim termos um embasamento legal para o bom funcionamento da nossa Universidade Federal de Santa Maria. Então, não deixe de participar, nesta terça-feira, dia 1º de dezembro, no espaço multiuso, às 9 da manhã, o primeiro debate, a conferência geral sobre que universidade temos e que universidade queremos com o professor Tabajara e o professor Galina e a comunidade todas, porque precisamos de candidatos conscientes e saibam votar e serem votados. Então, vamos lá.